Oi gente linda que batalha tudo bom seja bem vinda mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina vim fazer arranjos de suculenta para Nora ela pegou as plantinhas tirou do vaso lavou bem passou hiper e bibializante e aí a gente montou com as plantinhas que já tinha aqui a fantôme francesco balde perle seda Adolfi musmalberiano a orelha de xereque a orelha de nique mascalanchoi o seda kiwi cubruticto e por aí vai daí ficou lindinho a terra ela comprou um pacotinho de terra para a suculenta misturei numa terra adubada um carvão que eu triturei carvão aqui de churrasco do filho e ela comprou farinha de osso já misturado com torta de mamona misturei tudo e a drenagem foi hibrida com exopor e aí fiz montei mais esse arranjo aqui também aqui faltou pedrinha depois ela vai colocar aqui o arranjo já tem espadinha né a minha espadinha e aí vou mostrar as outras plantas que ela tem que a estrela ao lírio do Amazonas essa plantinha aqui que a dracena né dracena verde bem linda parece que tem verniz na folha ela fez o replante colocou casca de pinos e olha só que fofa essa dracena também que ela comprou e ela me deu uma mudinha dessa e aí ela comprou essa fofa aqui também ó colocou o vaso dentro desse vaso branco e aí e esse aqui eu já eu vou mostrar depois o onde que eu vou colocar lá em casa gente olha só o presente que ela me deu está em ópia Oi que linda só pendurável no tronco assim ó e com flores e pensa num perfume né E aí que eu não sei se a minha vai florir lá em lá em casa mas olha só que fofo isso aqui é um presentão que eu ganhei na hora e ganhei também muda da vanda teres eu quero fazer um arranjo num vaso grande lá e olha a raiz da vanda teres e aí esse aqui eu vou fazer um vídeo separado para você da esta em ópia com a vanda teres e eu vou mostrar as plantinhas que ela tem ali e esse aqui eu aquele arranjo que eu tinha lá em casa que eu fiz de presente para ela tá aqui né aí aqui ela tem essa alamanda aqui ó e aí o jardim dela ver o meli dela tá linda aqui e aqui ela também tem aqui ó e olha só que ela achou e aqui no sol fica linda né E aí E aqui essa plantinha lá em casa tá dentro da varanda quando bate só queima tudo a folha e o dela tá sol pleno aqui ó e não queima a folha e olha que lindo girassol e a mamangava ali lá em casa tem mamangava olhando nos troncos das orquídeas das orquídeas lá em casa bem limpa tem vento né eu adubei a sapatinho né para ela ela comprou como eu falei farinha de osso misturado com torta de mamona já aí já adubei aqui a sapatinho para ela e cortei as ácidas falhanopes aqui que ela tem no tronco ó e cortei aqui ó bem rente aqui a lá se não coloquei canela tá vindo com folha bem lindas e cortei as duas ácidas essa aqui ó já essa aqui tava verde essa aqui secou sozinha bom então o vídeo era esse aí tá e para mostrar os arranjos e as falhanopes e a estanhope a linda que eu ganhei dela e até o próximo vídeo abençoe a todos aproveita para se inscrever tá deixe seu joinha aí que me ajuda muito e ative o sininho para receber notificações de cada vídeo que eu posta